E aí, tá bom aí, mano? Cara, se eu soubesse que a pinha colada era tão boa, ia que ia tomando antes. Vinda dura. Os condomínios que apareceu aí na frente. Apareceu dois condomínios aí na frente agora. Apareceu duas jangadinhas? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Olha lá. Três condomínios aí. Duas Coab. Lá atrás tem um Carnival Magic. E aqui um Royal Caribbean. E aqui você tá vendo a piscina do hotel que a gente tá. Parque Royal. Aqui tem a jacuzzi. Uma jacuzzi. Uma jacuzzi. E aqui a praia particular. Cozumel tem praia aqui. Que beleza. E lá é outra jacuzzi. E outra piscina. E outro bar pra nós. Tomar um Tigua. Tomando uma cervejinha aqui. Coisa chata né pessoal. Agora nós vamos dar um rolê de... Vamos dar um rolê de submarino. Agora vamos dar um rolê do que japonês? Submarino. Submarino. Que beleza. 50 minutos debaixo do mar aí. Vai ser legal. É isso aí galera. Postei mais pra vocês. Olha o dedinho, olha o dedinho. Mais o dedinho aí japonês. Facebook. Curtir. Tchau. Tchau.